Vítima de furto em residência procurou a delegacia. Essa vítima é lá do bairro Vila Piloto. Vamos ver a matéria. 53 anos procurou a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência por furto. A vítima relatou que ao chegar na residência percebeu que a casa estava arrombada e que vários objetos haviam sido furtados do interior do imóvel, como TVs, aparelho de som e outros objetos. A polícia civil abriu um inquérito para investigar e tentar identificar o autor desse furto e tentar reaver os produtos furtados da residência. A polícia não tem informação do autor, nenhuma característica, e o local não foi preservado para a perícia.